Montando o slackline em uma estrutura de ferro chamada frame feita para colocar um slackline em um ambiente indoor como esse. Ok, bora montar. Primeiro vou pegar essa estrutura, vou colocar na base do pé. Primeiro vou montar toda a parte de metade. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só um barulho. Só por uma questão de encaixe. Montar a estrutura de ferro, vou pegar o slackline, uma fita na verdade já presa na catraca. Vou colocar ela embaixo, bem perto da base do pé. Com a alça da catraca. Para que você consiga fazer o movimento da catraca. Colocar bem perto da base, já vou explicar o porquê. Mas tem que ficar bem pertinho do pé. Vou levar a fita esticando até o outro lado. passar por debaixo. E vou passar agora a mesma fita por dentro desse ferrinho, por baixo da parte de madeira. Aí o jeito que você faz montando o celular que é o outdoor, é só se alinha a fita. Traz a fita pelo mesmo, por aqui. E agora é o lance. Vou puxar um pouquinho mais da catraca, mas ela tem que ficar bem lá pertinho. Vou passar a fita por aqui, na catraca. E aí vou trazer todo esse resto de fita, já tensionando um pouquinho. Posso pisar aqui, travei, e aí vou colocar a fita. O que eu falei para colocar bem perto da base? Se a catraca ficar muito aqui em cima, você vai catracar, 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 e ela vai subir. Quando ela subir, na hora de você catar, você não vai ter ângulo para soltar a catraca, se ela ficar muito alta. Certo? Trava. Se quiser pode fazer um backup, amarrando a própria fita. Ele está aí montado, o lance line. Não falei melhor. Tchau. 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 Tchau.